Salve galera, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, pra quem acompanha aqui sabe que eu vou turbinar o meu 350Z de drift. Inclusive, já fiz um videozinho já falando tudo certinho como que eu vou fazer. E hoje chegou mais algumas coisinhas que o pessoal da SPA Turbo me mandou. A gente tem que ir lá no correio porque eles mandaram pra minha caixa postal, então tem que ir lá buscar. O dia tá bonito, então eu vou de 370Z. Mas eu tô com uma preguiça, galera, porque, sabe como é que eu tô meio cansado, então eu vou ver se a minha namorada não quer ir dirigindo, porque eu tô cansado, né? Vamos ver se ela não quer. Amor, quer ir lá comigo no correio buscar a minha caixinha que veio e chegou pra mim? Eu tenho que fazer a unha. Ah não, vamos junto. Mas eu tenho horário pra fazer a unha. Não, vamos junto, vamos junto. Olha, eu vou até te deixar a turi dirigindo o carro, pode pegar aqui a chave. Mas daí a gente vai no salão? Vamos no salão e pegar uma caixinha daí. Aí tu vai dirigindo, pode ser? Pode. Tá bom, então. Só tem a condição daí, tá? Eu te falo no caminho, mamãe. Tu vai ter que tirar o carro da vaga e da garagem, tem uma rampa bem grande ali. Tudo certo? Confia em ti. Travou. Não passa? Não, eu não vou tirar o carro da frente. Tem que tirar aqui manobrando. Eu te ajudo, bora. Bruno, mas não dá, né? Claro que dá, olha só, tem mó espação aqui. Passa dois dedos na frente e dois dedos atrás. Não, não, não. Tá cheio de espaço, vai. Você tem que pegar a bicicleta? Não vai, eu te ajudo. Bora. Tem que entrar pelo lado, tem que entrar pelo lado carona. É porque o outro ficou meio perto da parede. Meio. Não, fechou. Não abriu. Tem que clicar duas vezes. Agora sim. Cuidado com o banco. Ai meu Deus, o painel. Pronto. Vai, pode vir pra trás. Pra trás. Não, não, é a ré. Aê. Mais um pouquinho. Mais, mais. Mais um pouquinho. Aê, foi. Quase que ela bateu. Nossa, essa mãe ficou um milímetro. Vai, pode vir. Vem. Pode vir. Deu. Agora para. Pode vir. Vem, 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 vem. Deu. Pronto. Pronto, saiu já da vaga. Ai meu Deus do céu. Achei que tinha batido o carro já. Achei que tinha quebrado a lanterna desse carro. Dois. Vamos subir. Vou atrasar. Passa. Tô. Quatro caminhões. Ai. Perguntou se passa. Você arrasta pra brigar com ele? Não, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. O que foi isso? O bueiro aqui. Não tá confiando? Não. Ai Bruno, essa curva aí é fechada. Olha, fazendo drift na garagem aqui. Ei, morreu. Bruno, eu não vou conseguir, sério? Vai. Vai. Vai sim. Ai, Bruno, não vai. Ai, ai, ai. Toca a ficha. Mandou bem, hein? Tá aí? Hã? Vai? Opa. Ô, me caguei tudo. Por quê? Porque se eu acelerasse muito eu ia pegar a parede? Não, jamais. Tu é boa, tu é piloto. Ah, mas eu nunca dirigi ele nem com nenhum carro. É duro, né? O carro? Não, o carro não é duro. A estrada aqui é ruim. Também. A coisa do carro é bom, a estrada é ruim e fica confortável. Hã? Ajustou o banco aí? Já. Vamos apagar. Olha a almofadinha. Não trouxe? Não. Não sabia. Não posso ir reto? É, pode, pode. Por mesmo? Pode, claro que sim. Cuida o carro só ali. Você tem que bater. Pode ir. E deu um misto. Deu o quê? Nossa. Barulho, pisquinha no avante. Quando isso? Agora. Eu acho que é o controle de tração. Deslinhado? Não, ele atuou, entendeu? Aí aparece. Eu vi o drift que tu fez ali na garagem, ficou legal, né? Por quê? Tu fez um drift na garagem. Por quê? Saiu a roda girando ali sozinho. É? Uhum. Acelerei muito. É. É que senão ele caía, ele devia. É, morreu? Deixou eu morrer duas vezes, né? Duas ou três, eu acho. Duas vezes. Eu tive que dar ré. Pra pegar embalo. Saí do morrinho, senão eu não consigo ligar e... E... Vê certinho, um brinco com cuidado, né? Vai aqui. Como é difícil você abrir essa caixa, hein? Cheio de grampo aqui. Olha só. Veio cheio de Cheetos aqui, ó. Verde. Amor, quer um Cheetos? Meu, pior que tem cheiro de Cheetos. Quer um Cheetos? Não. É isopor igual o Cheetos aqui. É amarelo? Não, verde. É de espinafre. Mano, vamos tirar tudo primeiro aqui. E aí eu vou explicar tudo pra vocês o que que são essas coisas aqui. Porque eu vou falar pra vocês muita coisa, eu nem sei o que que é. Então eu tenho que ver certinho o que que eles me mandaram. Pra explicar pra vocês. Mas tem coisa pra caramba. Vamos tirar tudo primeiro. Mano, tem até adesivo aqui. Caraca, quanta coisa, mano. Véi, olha esse negócio, cara. Meu Deus. Por isso que a caixa era assim pesada. Gente, não tem mais nada aqui. Pronto. Galera, vamos começar falando então primeiro desse protetor térmico de turbina, mano. Que o pessoal mandou. Muito top. Isso aqui que é uma capa de turbina, né. Então, ou seja, basicamente isso aqui vai na turbina e serve pra isolar a temperatura da turbina. Ou seja, a parte quente e não passa calor pra fora. Lembrando, pessoal, que esse projeto ele tá sendo desenvolvido pela Hans Car, que é a preparadora lá de São Paulo. Então todas as parcerias assim, eles que estão conseguindo pra mim. Os caras bem gente boa, eles estão indo atrás de tudo. E a SP é uma parceria que eles conseguiram também pro carro. Então, coisa que eles mandaram aqui, protetor térmico pra turbina. Galera, aqui tem duas fitas térmicas de titânio e é titânio de verdade, tá. Não é tipo miguezão, é titânio mesmo. Isso aqui serve pra manter o calor dentro dos tubos do escape. Então, isso aqui vai ser investido perto do escapamento do carro, onde tá saindo ali do motor. Isso mantém a temperatura do escape dentro do escape. Tipo assim, não vai passar calor pra dentro do cofre e vai até reduzir a temperatura de outros componentes e vai manter mais a vida útil. Mano, é muito bacana. Isso é bem caro, essas fitas, viu. O pessoal mandou algumas mangueiras aqui de pressionização. Servem pra fazer as conexões, né. Ou seja, o turbo vai passar por vários lugares e pra fazer as dobradiças e tudo mais, eles usam essas mangueiras aqui pra fazer a junção. É de silicone, bem bacana. A própria SPA que produz. Ó, a marquinha exclusiva deles aí. Muito top, mano. E o pessoal também mandou essa fita adesiva Gold, que também é uma fita térmica, serve pra não passar calor. Ou seja, o motor turbo, ele esquenta muito. E é importante que o motor aí fique totalmente isolado, né. O que é quente, fique quente no seu cantinho. E o que não precisa ser quente, não fique quente. Então, é uma fita térmica também. Bem maleável, bem fácil de aplicar e bem tranquilo. Eles mandaram aqui também, ó. Olha que massa, né. Radiador de óleo, velho. Olha que toque. Esse radiador serve porque o óleo, ele vai ficar muito mais quente, porque agora ele vai passar pela turbina também. Então, como a turbina chega a temperatura de 600 graus, pessoal. Tipo, ela fica muito quente. O óleo vai esquentar muito. Então, precisa de um radiador adicional de óleo. E esse aqui, ó. Todo pretinho, bonitão, mano. Muito legal, né. Ó, desenvolvido pela SPA. Ou seja, os caras fazem tudo. Eles mandam bem demais, velho. Acabamento top demais. Vou mostrar mais pertinho pra vocês. Se liga só, galera. O acabamento. Que top que é, velho. Sério. Top demais, né. E por último, e tão importante, né. O intercooler. Por que serve um intercooler? Bem, basicamente o funcionamento de um turbo, como é que é? Uma turbina. Os gases do escape passam por ali, giram uma hélice. E do outro lado tem uma outra hélice que também gira e suga o ar com mais pressão. Ou seja, o ar que vai pro motor, ele vai mais pressurizado. Só que esse ar, ele também fica mais quente, né. Porque como os gases do escape estão muito quentes, esse ar fica mais quente. E o intercooler serve pra esfriar o ar antes de entrar pro motor. Com o ar mais frio, o motor tem mais potência. O ar é mais denso. Ou seja, ele vai ocupar um volume menor dentro do motor. Então vai ter uma quantidade maior de ar entrando, resultando numa queima mais rica e mais potência. Esse intercooler que eles estão mandando pra gente, não é o intercooler que eu vou usar no meu carro. Esse modelo aqui é só pra gente ter uma referência e vocês entenderem como é que é. Ele é bem parecido com o radiador de óleo. Deixa eu tirar essa proteção aqui, ó. Aí. Ó. É muito parecido com o radiador de óleo. Ou seja, é uma colmeia também, né. Como o radiador do carro. E o ar que vai pro motor, ele passa por esses caninhos. E o ar que vem de fora, acaba refrigerando. Funciona muito parecido com o ar condicionado, né. Basicamente é isso. E por que que este não é o modelo que eu vou usar no meu carro? A gente vai desenvolver junto com a SPA, um intercooler exclusivo pro carro. Ou seja, a gente vai desenvolver algo customizado pro meu carro. Seguindo as dimensões e os tamanhos necessários pra refrigerar o tubo daquele motor. Ou seja, vai ser um projeto exclusivo que a gente tá fazendo com a SPA. Esse aqui é o modelinho que eles mandaram, só pra eu mostrar pra vocês o produto que eles desenvolvem. Vou mostrar pertinho também pra vocês terem noção da qualidade. Olha só, pessoal. Nem parece que isso é desenvolvido no Brasil, né. Qualidade gringa mesmo. E isso aqui fica na frente do carro, né. Aquele bocão assim, grandão. O pessoal muitas vezes não sabe o que que é. E é um intercooler que serve pra refrigerar o ar. Bem, a coisa mais importante ainda não chegou, que é a turbina. Turbina eu acho que a gente vai ter que ver em loco mesmo, com o carro todo desmontado. A gente vê certinho pra saber o tamanho e tudo mais. Mais pra frente eu acredito que eles vão mandar também a turbina. Por enquanto são esses equipamentos que eles mandaram pra gente. E como eu falei pra vocês, o projeto de um turbo é um projeto demorado. Porque a gente vai desenvolver o projeto aqui. Não é uma receita pronta que a gente simplesmente vai colocar no carro. Por isso que vai demorar um pouquinho. E eu acredito que ainda há uns 3 meses pro carro tá andando assim, pra gente fazer os primeiros testes. Até lá pessoal, a gente vai acompanhando o desenvolvimento do projeto em partes, né. Eu tô indo pra São Paulo daqui a alguns dias pra gente levar o carro, pra gente fazer as primeiras medições. Ver certinho a mangueira, o intercooler, como é que vai ficar. É muito trabalhoso fazer um carro no turbo, não é uma coisa simples. São vários componentes que a gente precisa desenvolver pro carro ficar bem acertado, né. Porque não adianta só botar um turbo ali pra ser bonito. O carro tem que funcionar, tem que ficar redondinho, tem que ficar forte, mas também não posso ter dor de cabeça, né. Não posso ficar me preocupando na hora que eu vou correr, o carro vai funcionar ou não. O carro tem que tá sempre acertado. Então é isso, agradecer o pessoal da SPA e o pessoal da Hans, cara, que tá desenvolvendo esse projeto com a gente aí. Olhadinho a final então nos componentes que eles me mandaram. Radiador de óleo, intercooler, as mangueiras, fita térmica, capa térmica pra turbina. E bastante fita térmica também pro escapamento de titânio. Ah, eles mandaram uns brindezinhos também aqui, ó. Um squeeze aqui pra tomar água. Eles mandaram uns chaveirinhos aqui, ó. Que louco, um pistão. Mano, que massa, hein. E outro chaveirinho que é um intercooler. Que legal. Se vocês gostaram desse chaveirinho, eu posso sortear no meu Instagram. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem aí que eu sorteie esse chaveirinho, beleza? Então, galera, fica ligado aqui no canal porque mais novidades do projeto Turbo 350Z. Eu vou estar postando aqui mais vídeos em breve, beleza? É isso aí, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, é muito importante pra gente continuar fazendo esse conteúdo. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra ficar ligado de tudo. É isso aí, eu sou o Bruno Barra, vou ficando por aqui. Valeu!